Música Olha, bom dia, boa tarde pessoal, onde estamos? Onde que a gente tá, Rick? A gente tá indo passear um pouquinho Acabei de dar uma mamãe mega correndo, estou atrasada E vamos o que? Vamos levar o Henrique pra almoçar Eu acabei de dar mamar a gente e sair, e o Gui ficou com a minha sogra E aí, ou a gente vai ver o papai, eu sei, e vai ver o ar também Eu já conto em breve Você tá encontrando, iaiaiaia, carinha do Outback Batata, é isso mesmo, você vai comer, é comida Tá encontrando aqui no Outback Papá Papá E a gente vai almoçar rapidinho a você Olha o estilo do menino, que lindo Que lindo, né, minha? É o papai Olá papai Ah, ele que gostou do carro ali, ó Quer ir ver o carro? É Oi vida Então, agora assim a gente consegue explicar, né filho, o que aconteceu A gente ia no teatro da Mônica, né, vida? Da turma da Mônica Pra levar um pouco Henrique pra poder passear, né filho? É, o Cascão que fede E aí, o que aconteceu? Então, peraí Qual vovó? Então, a gente ia levar Aí o que aconteceu? Minha sogra vai ficar um pouquinho com o Gui E aí, a gente não vai conseguir mais um teatro, né vida? Então a gente vai ver o chá Você quer tomar o chá? Já vai ver A gente vai ver o Jurassic Park Que o Henrique adora dinossauro E a sessão é daqui a pouco, assim Então a gente vai comer voando E ir voando E voltar voando E eu fiz assim, ó Eu tava dando de mamar Chamando o elevador Então eu terminou de dar de mamar Já desci Então tá bonitinho Agora a gente vai mamar umas três e pouquinho Eu já tirei três leites Três coisinhas de leite E minha sogra não vai ter na mamadeira Ela vai dar no copinho Na tampinha da mamadeira Pra tipo, sei lá Tenho medo dele querer largar o peito depois Enfim Então ele vai tomar no copinho o leitinho E a gente não trouxe Por conta que ele é muito bebezinho ainda E agora a gente vai almoçar, né vida? A gente já tá comendo, é A gente vai comer iai-ai, batata O que você quer comer? Tudo chá sem açúcar Papai vai dar, batata Iai-ai Parece um águia Não, parece uma vitrola O que mais? A hora do papai trocar o cocô do Henrique é? Ai, que dor Meu Deus do céu Eu tô doendo Eu tô sentindo Henrique, você vai no cinema ver o Dino? Vai? Vamos ver o ar? É? O que que é? Cucu É o cocô Isso mesmo Cucu Cucu Não parecia que eu tô de fone de ouvido? e agora a gente está indo lá no chinoplex da shopping vila olímpia né mar só vai para trás agora chegamos no shopping vila olímpia a gente vai naquele cinema chamado que no chinoplex ea gente vai ver o ao enrique chamar dinossauro de a vai entender nossa que força pai henrique arruma esse cabelo no fim a gente tem que cortar seu cabelo para o seu aniversário nas pessoas perguntam se vai trocar de dois anos e vai sim gente vai fazer a gente 07 na agora eu acho e a gente vai fazer a festa de dois anos em breve falarei o tema e inclusive na terça feira a gente vai fazer o que é vida degustação a ela não sabe até o espaço para você lembra que a gente amou tanto o buffet que a gente dá do chá de bebê do que que repetir também o tamanho do dinossauro do robô do robô olha isso o dinossauro ele sabe como faz ele assim ó olha filho tamanho no dinheiro quem disse que não ia ter pipoca vai ter que foca e vai ter a isso de nossa a gente que a Uma vontade do chocolate do menino ali, eu fui ver se tinha na vendinha. Sabe aqueles da Turma da Mônica que vendiam antigamente? Meu, eu acho, eu só fiquei olhando assim, ó, secando o chocolate, mas a gente não sabe qual que é. Mas, gente, que vontade que deu. Mas nesse cinema não vende nenhum, assim, muito. Aí eu fiquei com vontade de beber daquele chocolate. Ele aguentou quase o filme inteiro. Aí eu deixei o pé assistir, depois ele me conta, agora a gente vai passar um pouquinho no shopping. Mas vai faltar uma meia hora pra acabar o filme, assim. É animal, gente, animal. Filho, bebê. O Hulk? Não sei onde é o Hulk. Ah, show, Hulk, isso mesmo. Que legal. É a Petit, é isso mesmo, não era um. Agora a gente vem numa loja de brinquedo aqui, ó, pra passar o tempo. Até o papai sair, né, filho? Uau, da Patrilha Caninha. É, o Snoopy. Esse acho que é o Snoopy. Tá. O que mais tem aqui? Olha quantos personagens. Tem o que aí? O A. Ah, é, o Dino. Tem aí, né, o dinossauro. Eu desci, eu desci, na verdade, pra, pro poltrono, assim, que era bem distante. Aí a gente ficou lá e ele ficava falando muito alto o filme, eu ia trabalhar as pessoas. Aí eu falei, Riki, você quer sair? Ele fez assim pra tela, ó. Tchau. Ó, tá bom, não tem problema, foi uma experiência boa. Depois o Guimicolta, como foi o cinema, e a gente vai moldando. É o Au Au, filho. A gente vai moldando, olha aqui, o Homem-Aranha. A gente vai moldando conforme, né? É, mas eu gosto de vir com ele. 5 anos e comprei, gente, esses dinossauros do Jurassic Park. Falei R$10,00 e essa revista, ó, pra ver. Não, ele tem aqui um preço muito bom de brincadeira. Esse aqui foi R$19,90. Ó, o Bob ofereceu. Entendi. Gui me contando o resto do filme, né, vida? O Henrique amou o seu dinossauro. Ele que espalhou, né, filho? Eu dei três pra ele, eu falei, esse ou esse ou esse, ele. Dish. Dish. A Calunga aqui, ó, tá vendo o reflexo dela no espelho. Ah, ixi. Então é em cima? Que difícil, é. É em cima, né? Vamos lá agora. Dish. E como que essa mente ligou e o Gui tomou um leitinho, né, mãe? É às 5h15 agora. Às 5h15. Agora tomou um leitinho na tampinha e tomou tudo. Que lindo. Saudade já. E você? Também. Mesmo isso? Tota a mãe, a Regina. Não, não. Ele vai chocar a gente. É comigo, filho. É de mentir. Olha lá, abriu a boca. É de mentir, Henrique, não é de verdade. Tadinho. Faz carinho nele? É mesmo, é? Faz carinho. Não. Ah. Eu tava morrendo de saudade de você, meu amor. Mamãe, mamãe. Olha, olha. Escutou a voz da mamãe? Mamãe, mamãe. Espera aí, filho. Mamãe. Oi, meu amor. E deixa eu só ver o seu irmão um minutinho. Mamãe, mamãe. Eu vou. Eu tô ainda, tá bom. Vamos, vamos. Vamos. Ai, meu amor. Eu vou te levar a mãozada aqui dele. Mamãe. Oi, meu amor. Mamãe. Mamãe, tá aí. Eu vou dar mamãe pro seu irmão, Pepeco. Ai, a minha mãe fica com ele. A mamãe vai dar tetê pro irmão. Pode ser a vovó? Pode ser a vovó? Hã? Bobó? A bovó pode ser a vovó. Eu tava com saudade de você, meu amor. Eu tava com saudade. Ai, meu amor. Eu tava com muita saudade. Posso lavar minha mão e pegar você? Eu posso, meu amor. Eu tava com saudade de você. Ai, meu amor. Eu tava com muita saudade de você. É o Dino, filho. Isso mesmo. A mamãe vai dar mamã. A mamãe vai dar. Vou lavar a mão. Tem neném que já conhece a mamãe. Já conhece a voz da mamãe. Meu amor. Meu amor, eu tô com saudade. Meu lindo. Tá mamando. Ele mamou uma vez só no copinho. Mamou tudo. E mamou direitinho. E agora tá meu peito da mãe. Ai, eu tô ficando emocionada de saudade. Olha só meu olho. Ó, meu amor. Eu te amo. Meu amor, você é sempre peito da mamãe. É. Ele começou a chorar. Escutou minha voz. E depois começou a rir, né, filho? Que riqueza. Gente, eu dei banho no Gui. Né, meu amor? Agora a mamãe vai trocar da mamãe e colocar no berço. Vocês me perguntaram sobre esse sonzinho que eu deixo pro Gui. É o famoso ruído branco. Que é o sonzinho que ele escutava dentro da barriguinha da mamãe, né, meu amor? Escutava. E aí eu ponho pra ele, né, meu anjo? Chama ruído branco, né, filho? Pra acalmar. E ele dorme a noite inteira. Com esse sonzinho, né, filho? E aí? Vamos pro barizinho. E eu vou encerrar, gente, o vlog por aqui. Porque depois eu também vou dormir. E eu espero que vocês tenham gostado de passar o dia com a gente. E é isso. Deixa aí o seu like. Se inscreva nesse canal, gente. Vamos aumentar a nossa família. E até o próximo vídeo. Tchau!